Música Boa noite, a cheia do Rio Acre já atinge ao menos 11 bairros da capital acriana e apesar das águas continuarem avançando em direção às residências, muitas famílias ainda resistem em deixar as áreas alagadiças. O prefeito Marcos Alexandre visitou alguns bairros na manhã desta terça-feira. Já no interior do estado, as chuvas cessaram em Assis, Brasil e Brasileia, como nos mostra a reportagem de Adaelson Oliveira. 50 homens do exército estão trabalhando diretamente na remoção das famílias. O Rio Acre ultrapassou os 15 metros e com isso 11 bairros foram atingidos pela cheia do Rio Acre. Nessas imagens aéreas, notamos que todas as partes baixas da cidade estão embaixo d'água. As famílias que moram nas casas mais baixas foram retiradas pela defesa civil. Quem está um pouco mais alto do solo, prefere esperar. Muitas famílias já têm experiência de sobra de como lidar com o período de cheia do Rio. Agora não tenho mais medo não. Já sabe a hora de sair e a hora de voltar? É a hora de sair. Ontem o policial vieram, do que sair agora? Falei não, não, não. A minha casa falta mais de metro ainda para a água. Então o negócio é esperar que não suba mais o Rio. É, esperar que não suba, é pedir adeus, né? Mas algumas famílias não querem correr o risco de perder os móveis. A Madalena Maia perdeu o medo da água e foi procurar ajuda. Ela quer sair de casa e precisa de um box no parque de exposição para a família ficar enquanto passa esse período de cheia. Eu estou com vontade de sair porque eu trabalho, né? Aí já estou com dois dias de perca de trabalho, aí eu vou lá na Espoat, ver se eles me dão a declaração. O prefeito de Rio Branco fez a visita a alguns bairros alagados para saber como estão os serviços de ajuda às famílias. A Defesa Civil acredita que o rio comece a baixar. Da noite de segunda-feira até a manhã desta terça-feira, o rio Acre subiu apenas um centímetro. Sinal que pode estabilizar. Não temos novas ocorrências, ou seja, todas as ocorrências que foram pedidas ontem e à noite foram atendidas, o que significa uma estabilização também do número de residências atingidas pela cheia. As chuvas cessaram na região de Assis, Brasil e Brasileia, que também tem bairros alagados. Dezenas de famílias foram para abrigos. Só que toda essa água que está na região de fronteira vai descer para Rio Branco. E o rio Acre deve manter alguns quintais alagados por mais alguns dias. Do alto Acre vem também uma grande quantidade de árvores que caem nos barrancos e que estão se acumulando nos pilares das potes em Rio Branco. Não está fácil para a Secretaria de Obras retirar todo esse balseiro. Legenda Adriana Zanotto